...desta tarde muito especial. Fazemos agora uma missão muito especial a um dos maiores colaboradores das relações bilaterais Brasil-China. Instituição esta que caminha lado a lado há quase três décadas de Brasil. E é com muita honra, com muito orgulho, que homenagearemos na pessoa do seu vice-presidente, amigo desta casa e amigo do Comitê de Crise, amigo do Instituto Sociocultural Brasil-China, ao senhor Atílio Rulli, vice-presidente da Huawei Brasil. Legenda Adriana Zanotto Bom, obrigado, Regino, por conceder as palavras. Agradecer ao deputado Evair de Mello, um grande parceiro do Brasil e das vitórias que o Brasil está passando. Eu queria, mais uma vez, hoje é dia de agradecer, como falou a nobre deputada, eu queria agradecer pelo ano que o Brasil tem nas telecomunicações desse ano. Após a privatização, o ano 2021 é o ano mais importante do setor. O Brasil fez o maior leilão de frequências 5G do mundo. Então, eu queria parabenizar o Congresso, o Governo Federal, todo o ecossistema envolvido, no que não podia deixar de citar a importância que o Congresso teve também nesse ponto. E, Thomas, muito obrigado também por seu apoio e parceria. É de tempo de agradecer. Obrigado. Aproveito também para chamar a Vice-Presidente de Relações Públicas da Huawei, a senhora Lilian Zulli. Por favor, uma salva de palmas. Por favor. Aproveito também para chamar a Vice-Presidente de Relações Públicas da Huawei. Aproveito também para chamar a Vice-Presidente de Relações Públicas da Huawei.